Oi gente, quer revista? E tem mais um vídeo de bom galera! Dessa vez eu vim trazer pra vocês mais um minigame aqui no canal E dessa vez eu tô aqui com o Matheus Oi, dessa vez eu tô aqui Oi Dessa vez eu tô aqui Galera, a gente tá aqui no Splag tranquilo E se você curte o Splag Pode deixar aí nos comentários pra gente jogar mais vezes Tranquilo, né Matheus? Tranquilo Tranquilão? Tranquilão Tranquilo que eu me esquino com o mamilo Que? Mamilo? Tranquilo que eu me esquino Tranquilo no mamilo Não sei, eu quero na lagoa Não lembro, cara, não lembro Sussa na ursa Sussa na ursa Ah, sussa na ursa não faz sentido nenhum É isso tudo bem, deixa eu machucar Eu acho que faz, eu criei isso agora Ah é? Mentira, eu já ouvi em algum lugar Oh, começou e eu vou te derrubar Não queria falar não Sussa na ursa Oh, você não vai derrubar não Ih, já caiu Você já caiu? Tipo, tudo assim? Com tudo, mano Os cara é mó ladrão Mentira, é sério? É sério Eu tava tentando te derrubar Eu vou te derrubar Oh, sabia que quando você fica nesse verde aqui embaixo tem logo um buracão? É sério? É sério Ah, então o lixão já morreu Então, agora o bebê vai ganhar isso aqui Cadê você? Deixa eu te ver Ah, tô te vendo Tá me vendo? Ah lá, o cara tá atacando boleira em você Você vai cair agora Não vou nada, amigo Tô falando Ó, ah lá Ah lá Tem ninguém atacando em mim Nossa, o pessoal aqui é tudo mula Você é o tal do mula? Ataca ela, velho Oh, por que ninguém te ataca? Você tá roubando Porque eu sou linda Não, você fez com o bloco pessoal Fiz mesmo Se você reclamar, faz de novo Ah lá, vai cair, vai cair, vai cair Uh, não Uh, caiu Caiu? Ah lá, ah lá Ah lá, vai cair Ah Ah Tá como esse rola Fuck Oh, pera 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 Calma Mano, você vai cair, eu tô ligado Não vou cair, amigo Não vou cair Só observa Ah lá Tô de boa, tô de boa Vai cair agora Você vai cair agora, minha filha Mano, tá bem lagadinho isso aqui Pera aí Deixa eu ver se vai Oh Nossa Nossa Ó, agora tá todo mundo tacando bolinha de você Tô vendo Tá vendo o que, ô Olha lá Nossa, velho Calma aí, faltam quatro pessoas Como é que eu vejo? Ahn Seis Tem seis pessoas Isso que eu tô meio lagadinho ainda, velho Não, você tá indo mal bem Você não ouve, hein Ô, por que tá saindo o coração de você? Não é de mim? Ô, tá saindo o coração de você Ahn Ahn Tá com o especial? Ah, não Caraca Não me mata Olha Não Nossa, tava travando muito, velho Ô, mas você foi bem Você ficou entre os quatro ali Eu vi, eu vi Caraca Tô manjando, hein Tô manjando Caraca Vamos, vamos, vamos Vamos mais uma Galera Entramos aqui em mais uma partida E é o seguinte Nossa, bebê Por que você tá com a skin do Wii? Galera, é o seguinte Eu falei pra vocês que o Wii usa a minha conta pra poder gravar E agora eu mudei de versão Porque aquela 1.8 tava dando muito lag Então eu mudei de versão E agora a skin não tá atualizada Porque, pra quem não sabe Quando muda skin Na 1.8 muda instantâneo Mas na 1.7 demora um pouco, tá ligado? Ah, entendi Então, Matheus, vamos sair daqui de cima Porque senão Ah, eu vou ficar rodando aqui Não pode Se você cair, você vai cair diretão Ah, é sério? Aham E eu caio pra onde? Só você ficar bem na ponta assim, ó E aí a gente mata esse cara de azul Não, não, não Ah, caiu Boa Vamos ficar aqui Vamos ficar aqui, Matheus Eu tô com medo Matheus, se a gente ficar aqui é GG Ninguém, ó Todo mundo caiu de cima, Matheus Eita Todo mundo caiu Tá cala, tá cala, tá cala Ah, não, eu tô tacando aqui, cuidado Tô tacando aqui, corre Corre Olha, do outro lado não tem ninguém É, então Esquanto falando Mas tem que tomar cuidado Vamos tentar derrubar eles, Matheus Eu tô tacando, eu tô tacando Vamos derrubar, vamos derrubar Acaba com os blocos deles Tá acabando o negócio pra eles É, então Aí, caiu Caiu Faltou o amarelo Caiu, caiu, caiu Vai, caiu, vai, caiu Filho da mãe, não cai Caraca, mano Acabou já os blocos dali Ô, tão tacando o ovo em nós, eu acho É mesmo? Ah, eu tô com medo Ô, Bibi, você tá na ponta Caiu, caiu, caiu Agora só fica Cuidado Fica ligado lá embaixo, velho Vamos ganhar isso aqui, Matheus Vamos derrubar o pessoal agora Ó, tem um cara aqui, eu acho Cuidado, meu Ai, caiu Ai, caiu Boa, boa Ali, ali Beleza Ó, tem um cara aqui do outro lado Caraca, Matheus Se a gente ganhar assim vai ser muito cagada Ó, o cara aqui, é o cara aqui Ai, caiu Nossa, meu, meu, cara Cuidado, cuidado Ele tá tacando coisa aqui Eu derrubei um, derrubei um Opa, falta pouco Cuidado, Matheus Ele tá tacando aqui Pô, falta só aquela lá Só? Só Mentira Só falta só ela, vai Vamos descer Descei Só falta ela Ele tá tacando aqui em cima Desce, desce Ah, vamos derrubar ela Desce, desce, Matheus Ah, eu tô com medo de descer e cair Tá ficando em mim Tá ficando em mim, não Caiu Caiu Vai, Matheus On o time, Matheus Ah, só falta ela, mano On o time Desce, desce, desce Tem que ser Ah, eu vou derrubar essa mulher aqui Vai Ah, sendo que daqui é ruim, mano Eu tô tacando em você Você vai cair, Matheus Boa Boa Boa, Matheus Sai daí, Matheus Calma Vai pro outro lado Vai pro outro lado Vai pro outro lado Meu Deus Meu Deus, ferrou Eu Calma Meu Deus É ele, mano Vai, caiu Boa, mano Nossa 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 Nossa, sociedade Nossa, sociedade Hã? Vai, se joga aí Boa Se joga Se joga Se joga Mas beleza, galera Vamos pra próxima partida E vamos ver se eu consigo ganhar dessa vez Galera, entramos aqui em mais uma partidinha E, ó Esse mapa não pode me deslapar Tudo bem Ai, meu Deus Meu Deus Esse daqui é perigoso Se a gente cai aqui já era, velho Muito perigoso Nossa, você tá aqui em cima? Não, não é que bem já era Mas o bom é que a gente tem que ficar bem nessa pontinha aqui Na pontinha? Qual a pontinha? Na pontinha de meio De meio, do centro, tá ligado? Ai, 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 ai Cadê você? Cai logo Caraca, o cara não caiu, velho Você caiu? Não Boa, boa, boa Não, eu tô no primeiro nível ainda Eu sou o Venom Ah, eu também tô, eu também tô Boa, boa, boa Tá ficando o ovo igual um louco ali no cara Mas ele não cai, mano Boa, caiu Caiu tudo, não, não caiu tudo Matheus, Matheus Meu da mãe, ele não cai Eu tô no primeiro nível ainda E você? Eu também, eu também Boa Ai, caiu mais um Aí, derrubou, boa Tamo aqui Tamo, nossa, mano Me tamo Me tamo, a gente tá no alto Vamos lá Tamo no altão Eu tô com medo Eu também Ah Mano, o bom é que a gente A gente é os primeiros Eles não conseguem tacar o ovo de lá de baixo, eu acho Dá, dá Mas é muito difícil Olha, toca ali Vamos ir tacando aleatoriamente lá pra baixo Vamos pular nessa outra aqui, ó Ou é ruim? Não, não, não Fica aqui, fica aqui Vamos tacando o ovo aleatoriamente lá embaixo Só pra ir quebrando os blocos E eles não tem onde pisar depois É, e se a gente cair daqui, ferrou É bem isso, mas Tá, vamos tacar, ó Tem, tem cinco pessoas, velho Olha o cara aqui Aqui, olha o cara, olha o cara Tô tacando coisa em nós Cuidado Ai, cuidado Fica parado, fica parado É com todo mundo Alguém ativou esse efeito Calma Ah, que safadão Calma Já passou, já Opa Calma, só tem a gente e mais dois Boa, boa, boa Tamo indo bem Tá, calma Cadê o cara? Ah, vamos descer pra essa outra Vamos, vamos, vamos Que é mais seguro aqui Não tanto Ai, só tem a gente e mais um Só tem a gente e mais um Cadê o cara? Cadê o cara? Aqui atrás Aonde? Não, não Ai, você caiu Eu sempre sou a primeira a cair, velho Que raiva Vai, Matheus O time, Matheus Ele tá do outro lado Eu vou atrás dele agora Vai, vai, vai É o mesmo cara de antes Mentira Sério? Mentira É o mesmo cara de antes Ai, cai, cai Ai, filho da mãe Calma, calma Calma Ele tá com um pad de dima Ai, caramba Ah, não Não, não O cara tá com um pad de dima, Matheus Ó, essa pad de dima é boa, hein? Sim Caraca Beleza, galera Vamos pra última Agora Eu vou ganhar essa bagaça A gente tá mitando, na moral Então, mitando Agora você ganha Agora eu ganho Vamos lá Galera Eles entramos aqui Mais uma partidinha É É, Matheus Começou Ai, meu Deus Caraca, perdi muito aqui em cima Você tá aqui em cima ainda? Eu já vazei, mano Eu tô aqui ainda Não tem como, velho Ah, eu vou ficar aqui Não quero nem saber Aí, derrubei Nossa Eu tô no roxinho aqui Aí, que droga, velho Tô na última agora Tá na última? Tô, tô na última Nossa, então você é lixo Na última não Ah, não, eu tô na... Eu tô na última Nossa, também tá, olha Droga Droga É, penúltima Na verdade, tem mais um Oh, meu Deus Cuidado, é Calma Calma Mas a gente vai ganhar essa daqui Cai, 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 cai Filho da mãe, não cai Calma Um, um, um Ai, caraca Cai, menina Pô, essa menina não cai, velho Boa Boa Viciada Aqui, aqui, aqui Ah, não posso ficar Vai, 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 vai Oh, tem gente lá em cima ainda, velho Oh, esse estreco Ah, tá Quebrou Achei que não quebrava Cuidado, bebê Cuidado Aí, uma menina caiu O cara tá caindo Boa, boa, boa O cara caiu sozinho Normalmente as meninas gostam de jogar esse jogo, cara É, tem muita menina aqui Ah, é só skin, eu acho Ou não Deve ser, deve ser, deve ser Ah, nunca se sabe Ó, tem um laranjinho aqui, safado Oh Sim Olha isso, tem muita menina Pelo amor de Deus Olha É a mesma e eu tô, tipo, só passando por ela várias vezes Ai, ai Nossa, quase que eu caí Caraca Não, nossa Tinha um moleque atrás de mim tacando, velho É, então Aconteceu isso comigo também Caraca Olha, a gente já tá atrás Vai, 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 vai Ó, as duas meninas estão juntos Acho que elas são amigas Tá, tá, tá Tamo junto também Calma Opa Nossa Ela caiu, ela caiu, ela caiu Caiu mais uma Caiu mais uma Ligeiro Boa, Matheus Aí, derrubei Boa Falta quem? Só falta essa menininha Menininha aqui Mais aquele menino Ah, tem um do outro lado Sim, eu vou aí Ela caiu, ela caiu Falta só aquele lá Uh, vamos, Bibi Só falta Vai Só falta aquele Ó, bada na cara Ó, bada na cara Vai, vai, vai Só falta aquele, só falta aquele Uh, uh, uh Nossa Eu não vou, eu não vou cair Eu não vou cair Eu vou ser a última Eu vou ganhar isso aqui É isso Vai, 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 vai Vamos derrubar Derruba, derruba Cai, maldito Nossa, que filho da mãe Esse cara Vem, vem, vem Cai, cai, cai Cai, cai, cai Ele tem que pá de Dima Ele tem pá de Dima, velho Ele tem pá de Dima Cuidado Uh, uh Vaza Vaza Caraca, esse cara não cai Viciado Viciado Calma Ah, não Ah, me derrubou Não, não Não, Matheus Não, Matheus A gente tem que ganhar, Matheus Vai, vai Se tem que ganhar agora Uh Vai, vai, vai Cuidado, cuidado A pá dele é muito forte A pá dele é muito forte Cuidado Ele é o Mário Vai, vai Vou cair, vou cair Não, vou cair Filho da mãe Nossa, que viagem é essa Eu andei pra trás Eu ia pegar o sprint Só que não tinha outro bloco Pra dar sprint E aí eu morri Mas é isso galera Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Dê a sua like Se inscreve no canal Que é muito importante Se inscreve no canal do Matheus Que vai estar na descrição E é isso aí Um beijão pra vocês E valeu Falou Falou